Deu rosas para você Deu rosas para o meu amor Deu rosas para tudo o amor Porque a rosa é a mais linda flor Ah, moleque, assim que é Alô, rosas de ouro Aqui o papo é reto, hein? Enche o peito Quem tá comigo, gozeira? É choque, é choque Choque neles A vida é um jogo Eu quero ganhar Sou rosas de ouro E vou apostar O manto azul e rosa me dá sorte Hoje a minha estrela vai brilhar A vida é um jogo Eu quero ganhar Sou rosas de ouro E vou apostar O manto azul e rosa me dá sorte Hoje a minha estrela vai brilhar Brilhou, o sol brilhou É a luz da criação Que despertou pra iluminar a astrologia O homem sempre acreditou Que apostar faz parte do seu dia a dia Assim que é Quando a montanha se abriu A sorte sorriu Pro lenhador Descobriu o mundo de riqueza Aonde? Em mil e uma noites Descobriu o mundo de riqueza Tem magia e sedução Traz a sorte e proteção No amuleto eu fui buscar A fé que me faz sonhar O colorido dos ciganos anuncia Ser livre é sua fascinação Um povo alegre e feliz Que lê a sorte na palma da mão Já do jogo O dado rolou A moeda voou E assim o jogo começou No cheque mate Conquistou o corpo Que fez Dessa diversão uma paixão Vai subir Na ciência exata Eu vou desventar Vai subir A senha secreta Vai subir tudo nosso E o meu tesouro é encontrar A vida é um jogo Eu quero ganhar Sou rosas de ouro E vou apostar O manto azul e rosa me dá sorte Hoje a minha estrela vai brilhar A vida é um jogo Eu quero ganhar Sou rosas de ouro E vou apostar O manto azul e rosa me dá sorte Hoje a minha estrela vai brilhar Brilhou O sol brilhou É a luz da criação Que respondeu pra iluminar a astrologia O homem sempre acreditou Que ao gostar mais forte do seu dia a dia Quando a montanha se abriu A sorte sorriu Brulei e abriu Descobriu o mundo Descobriu o mundo de riqueza Em mil e uma noite se esprendeu Imagina a sensação Traz a sorte e proteção Tua mulher que eu fui buscar A fé que me faz chorar Imagina a sensação Traz a sorte e proteção Tua mulher que eu fui buscar A fé que me faz chorar A fé que me faz chorar O rodo do ciclão Descobriu a sua vacinação O povo é velho e feliz Que lhe é sorte na palma da rua O dedo rolou O dedo rolou Que fez essa diversão O rodo do ciclão A ciência exata Eu vou despedirar A senha secreta E o meu tesouro é encontrar A vida é um jogo Eu quero ganhar Sou rosa de ouro E vou apostar O manto azul e rosa me dá sorte Hoje a minha estrela vai brilhar A vida é um jogo Eu quero ganhar Sou rosa de ouro E vou apostar O manto azul e rosa me dá sorte Hoje a minha estrela vai brilhar Chegou a nossa hora